Programa não recomendado para menores de doze anos. A hora do Moção! Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há pra você. Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. Bet VIP, a bet dos vips. E com Pitu, futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Tchê! Começando, começando, começando a fuleiragem. A medida é toda, papai! A partir de agora não saia nem pulsaia uma colocada. Começou o programa. É só o meio da pipoca! Eu quero ver o estrago. A medida é toda, entra. Entra para cair o cabelo. Ei, o programa de hoje, mamãe, é para você que está entrando no motel na garupa de uma bicicleta. É mesmo, é? É para você que está colocando band-aid no bico da teta. É para o farol não ficar aceso. É para você que está entrando no laboratório de análise clínica com a garrafa pet. É para cima. É, mijona. Ei, cê pode mandar seu alô. Mande aí no áudio, no zap. Mande seu alô no 85DDD. 9984-6969. Cê pode reclamar no PROCON. Cê pode fazer pergunta no Moção Responde. Cê pode mandar seu alô do zap. Participe que está só começando a fuleiranja. Vamos ver quem está mandando alô. Para eu mandar um elogio, sob medida, só o filé. Vai, a cunha. Alô, potência. Estou aqui na casa da minha cunhada, Rita. Ei, cê vê o ambiente familiar. Cunhado. Ô, bicho. Olha aí, esse cunhado é mais folgado que elástico de calçola de volta. Isso aí é administrador do grupo. Estou online, mas não respondo. Ô, Luzão, que aquece aqui de Paracuru, Ceará. Quero sua príncipa. Obrigado pela audiência. Essa mulher aí não é vajo de cerâmica, mas parece que foi feita à mão. Isso aí é uma príncipa. Fala, rapaziada. Aqui quem está falando é Carlos Pablo, da cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Só passando pra avisar que esse programa tem estabilidade norte-americana e altas cortes marciais. E o quê? Fala, meu potência. Carlos Pablo, nome de cantor de arrocha. É o fraco, menino. Realmente. Jogou bonito. É demais, Carniço. Homem mais travado que porta giratória de banco. Isso. Tchau, 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 tchau. Boção. Eu sei que tá no começo, é que é conduzido, deixa Eu só me deixa viver isso aqui De qualquer jeito eu já te amo, só ficando namorando Deixa o coração falar por si, sem comparação Cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo ou esconde, pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com esse namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com esse namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Se tem sentimento não faz diferença Sem comparação, cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo ou esconde, pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com esse namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Se tem sentimento não faz diferença Se não durar não tem problema Se não durar não tem problema Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com esse namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Se tem sentimento não faz diferença Se tem sentimento não faz diferença Moção O rei das pegadinhas O rei das pegadinhas O rei das pegadinhas Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa É mais uma da prévia da terapia Balança, balança Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua fé Já está em casa E agora vai tomar café É café Mas prefiro o Jagra É pra relaxar Te deixa louca É café Mas prefiro o Jagra É pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Faz cara de safado e vem tirar a roupa Gosta da terapia, disse que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se tem o que fazer, então não faça Sei que ela gosta da terapia de graça Eu não sei quem inventou a pódica Mas que invenção de outro patamar Ela me disse que gosta da terapia Tem refletas todo dia, ela gosta de balançar Quando eu te vi eu tava bem louco Na terapia todo mundo louco Esse daqui é o repertório novo Em dezembro tem terapia de novo Você já sabe qual é Quando eu se chamo Tá na hora de meter o pé Pra onde? Tá na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É sair seguindo a marginal Tá na hora de meter o pé Na minha casa É pra ir tomar café Máquina da verdade Você está provando a roupa numa loja Quando nota que tem um homem olhando por um buraquinho do provador Qual é a sua atitude? Você levanta a saia e solta uma bufa no olho dele? Ou você fica pelada e cobra cem reais pra ele ficar olhando? Ah, moção, levanta a saia e solta uma bufa monstra no olho dele? Até porque eu sou casada e jamais poderia fazer um estriptido Falou a verdade Escapou no choque! Falou a verdade, Manara! Máquina da verdade Dicas de etiqueta Mr. Peru Faz mal a pessoa, senhora madame, mastigar de boca aberta? Faz mal a falta de educação Mastigar com a boca aberta Mostrando a comida Os dentes mastigando A comida nos beijos amortando O certo é você mastigar Com a boca fechada E mastigar bem mastigado O japonês dura mais de 100 anos Porque ele recomenda que quando você comer no almoço Você come bem mastigadozinho Porque a vaca dura muito Porque ela mastiga o capim Dicas de etiqueta Moção fora do ar Isabel Isabel Princesa dos lábios De mel Ué, a princesa Isabel Isabel Princesa Isabel Isabel Não foi perfeito Seu papel Não foi prefeito não Ela errou muito Depois que ela errou, doutor Foi que ela libertou os escravos Mas antes de libertar Crucificou eles com corrente Com chumbo pesado de ferro Que o negro trabalhava Sega só caía Que com o suor dele Ele lavava Sua própria roupa Sol quente A meu dia Pingando E você se lavar Com seus próprios suor Esse cara não acredita Nem em si próprio Mentira A princesa Eu queria que tu fosse Escravo da equipe dela Tu ia chorar e dizer Eu quero que o cego cuide de mim Isso é essa Eu quero que o cego cuide de mim O cego cuide de mim O cego cuide de mim Eu não te quero mais Você me perdeu O amor que você não soube dar O cego me deu Rafa favorita Eu me achou Vamos lá É do bregão Rafaela Santos Eu cansei Eu cansei Que te dá chance De mais Cansei De não ter palavras De voltar atrás Já deu Já deu A verdade A verdade que você não presta Não é homem suficiente Pra uma mulher dessa E a partir de hoje Eu vou riscar Você da minha vida Eu não te quero mais Você me perdeu O amor que você não soube dar Outro me deu Eu não te quero mais Você me perdeu O amor que você não soube dar Outro me deu Não te quero mais Você me perdeu O amor que você não soube dar Outro me deu Não te quero mais O amor que você não soube dar Agora Não te quero mais Te quero mais Outro me deu Outro me deu Escrevi o seu nome em todas as paredes do meu coração O que eu sei se alguém entrará, saberá que só você é a razão Já ainda tem muito de você em mim, vejo seu rosto em qualquer lugar que eu for É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão, dá outra chance escutar o coração Por favor não me larga não Escrevi o seu nome em todas as paredes do meu coração O que eu sei se alguém entrará, saberá que só você é a razão Já ainda tem muito de você em mim, vejo seu rosto em qualquer lugar É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão, dá outra chance escutar o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão, dá outra chance escutar o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão, dá outra chance escutar o coração É porque ainda tem amor, é porque ainda tem paixão, dá outra chance escutar o coração Por favor não me larga não Por favor não me larga não Alô, minhas potências! Se você tá atrás de uma experiência de apostas diferenciada, a BetVip é o lugar certo pra você! Aqui a gente tem a maior variedade esportiva, cotações altíssimas, saque bem ligeirinho e um suporte dedicado pronto pra lhe ajudar 24 horas por dia! Um bônus exclusivo, zero burocracia e total transparência e a gente ainda lhe oferece a melhor experiência VIP em apostas esportivas! Venha pra BetVip e descubra o verdadeiro significado de apostar com qualidade! Se junte a nós e comece a ganhar de forma VIP! BetVip, sua melhor escolha em apostas esportivas! Chama! Agora é o seguinte, eu vou lhe dar pra Wanderlei, ó! Ah, você Wanderlei, você escolhe vir aqui de campeonato, aí eu te chego, viu? Hora dela, só vai lhe, era mais ela, havia eles que viram pra cá até agora vão, se eu não viram, era mais que essa! Achei, olha lá, mas do que um bom! E ela, gente? Dá, gente, eu, cunho esses teus peitos, vai mole de gente, a moça! Ah, isso é isso! Bom, bom! Alô? Opá, Wanderlei, você tá bem? Estou, estou! Quanto Wanderlei, porque você ficou de vim aqui pra capinar, até agora não chegou! O quê? Oi? O quê? Como é a história? O que é que você ainda não vê? Aconteceu alguma coisa? Foi, Vanderlei? Não, não aconteceu nada. Mas você não ficou de capinar aqui? Eu não sei o que é isso, não. Aí você não vai vir mais, não, capinar? O que é isso que eu não entendo? Capinar, capinar aqui. Vim aqui também cortar. Cortar o quê, meu amor? Conta aqui, meu bebê, a moita de pai, que ele tá muito cabeludo na região da Iveria. Tenha vergonha na sua cara, safado. Me respeite. Tu vem? Sabe, safado. Ah, eu não iria... Botar a moita? Leg, 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 leg... Capinaram o seu roginil do caminho? Era o Fraxstein. Ah, o Fraxstein. Exatualmente, frotou. Homem. Homem. Alô. Ei, diga a Wanderlé que traga um facão que os penteios de pai tá muito grande. Rapaz, por que você não procura o que fazer deste outro em paz, hein? Mas ela pediu pra cortar. Você procura o que fazer, meu? O meu não, eu respeito. Ah, não coloque respeito, respeito você. Você tá dizendo respeitando os outros aqui. Você tá pensando o quê? Mas quem ligou pra mim foi Wanderlé. Onde é que ela ligou pra você? Ligou assim, me oferecendo a aliança dela pra enfiar o dedo. É uma coisa muito linda, Wanderlé. Pra enfiar na sua b**** na caba de peia. Enfiar o dedo. Eu tô ligado no programa do Luz. Sua casa fica mais viva quando a parede ganha cor. Pinta paz, pinta alegria. Com hidrotintas pinta mais amor. Qualidade que inspira pintar com hidrotintas. Pinta mais cor, pinta mais alegria. Qualidade que inspira pintar com hidrotintas. É tradição que moderniza a sua vida. Hidrotintas. Hidrotintas. Mais qualidade, mais tecnologia. Com certificado Abrafate ISO 9001. Chegou o Pitu Remix. A Ice da Pitu. Quer refrescar. Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix. A Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro. Pra se jogar. Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix. Limão ou a barca chica um pouco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. Chama, chama. Ei, tem entregas em vinte e quatro horas pra todo o Nordeste? A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa. Tá esperando o quê? Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento DDD 81-2121-9077. Ou pelo site progressologistica.com.br A Hora do Moção. A BetVip Portal, vaguejada, convida todos os vargueiros pra competição. Os melhores parques e arena todo ano tem disputa do Brasileirão. É o Nicame e o Carvalho e o Vaqueiro. Todo mundo vai vivendo a mesma emoção. É boi, é boi. O BetVip Portal não tem comparação. É boi, é boi. Valoriza o seu Carvalho. O prêmio é o melhor. Dentro da sua casa cabe tanta história. Tem neto correndo pra lá e pra cá. Tem almoço de domingo com a família toda. Ah, e claro. Tem produto maratá em cada receita que passa de geração pra geração. Afinal, nós também fazemos parte da sua família. Maratá. Maratá. Fazendo o melhor que há para você. Chama, chama. Ei, vem deixar suas cargas. Encomendas com a Progresso Log. Vem logo. Chama. É em 24 horas. Pense. Qualidade e segurança de sempre. É potência. Aí sim. É nordestina como nós. Que nem primo, irmão, amigo. É nosso vizinho. Pense. Verdade. A gente deixa suas cargas e encomendas na sua caja, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o Nordeste. É mesmo, é? É. E a gente faz isso há muito tempo. Dê na de 1932. Pense. Nossa. Tá esperando o quê? Gente, bora pra Progresso Log e não se abestar aí não, viu? Entra em contato com a gente pela Central de Atendimento DDD 81 21 21977 ou pelo site progressolog.com.br. Chama! Chama na Progresso. Moção Responde. Mande sua pergunta grave. Aí, mande pra cá. Mande agora. Bora, minha potência. Bora, sua príncipe. É 85 DDD? 9984-6969. As perguntas chegando. Chama! Homem, eu tenho uma dúvida muito grande. Responda pra mim, por favor. Ser feio dói? Ah, eu acho que não. Que ela mandou o áudio sem dar nenhum gemido, não foi? Mais vezes o que é feio pra gente em outra cultura é bonito. Então, você não é feia. Você só nasceu no país errado. Não, não. Se tu tivesse nascido em Dubai, cê era até simpática. Moção, eu queria fazer uma pergunta. É verdade que lá na sua cidade os caras mudam os cartazes dos filmes no cinema pra dar mais audiência? Valeu aí, me responde essa. Rodney de Santo André. É verdade, minha potência. Pra ter sucesso de bilheteria em Cachoeira do Sapo no meu interior, Hollywood teve que mudar o nome dos filmes. Por exemplo, aquele Forest Gump, o contador de história, passou lá como Ocaba pra mentir. Menininho, aquele de volta pro futuro, como seria lá? De volta pro futuro lá passou como Vindo da Baixa da Égua. E Guerra das Estrelas? Guerra das Estrelas lá ninguém sabia o que era, aí a fachada ficou como Arenda no Céu. O exorcista passou? É, aquele de terror, né? Que atrai isso aí. É o exorcista passou lá como Arreda, capeta. Menino, só falta dizer que passou Titanic lá também. Passou Titanic, ninguém sabia o que era, aí passou como A Canoa Furada. É isso aí, velho. E Sansão e Dalila também passou? Passou. Sansão e Dalila chegou no meu interior como O Cabiludo e A Kenga. Ouçam e aquele filme Brook Beckmonto, dos dois cowboys que se apaixonam? Ah, esse Brook Beckmonto ninguém sabia dizer lá não. Aí no lugar de Brook Beckmonto ficou como Os Vaqueiros Baitos. Poburção. Albusão Digada Poburção É meu amor na espaço é no leitura da onda. Nggak Welland Capital digitais Doutraday É meu amor na espaço é do som. Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Ô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, dança-se até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, Pedrinha Moraes Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, deixa o som da música fazer você dançar Ô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, dança-se até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Quais quebram, quais quebram Quais quebram, quais quebram Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som? Quais quebram, quais quebram, quais quebram Quais quebram, quais quebram, quais quebram, quais quebram Aracaju? Vagabundo sapato traíro O erro da minha vida é o erro da minha vida Eu odeio o erro Quando cê fica longe de mim Quando cê fica longe de mim Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Quando cê fica longe de mim Aracaju, Sergipe Pior que você sou eu Que gosta de quem não presta Me engana, me enlute, faz merda E a idiota ainda te será Paracaju Vagabundo sapato traíro O erro da minha vida é o erro Quando cê fica longe de mim Quando cê fica longe de mim O vagabundo sapato traíro O erro da minha vida é o erro Quando cê fica longe de mim Quando cê fica longe de mim Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Quando cê fica longe de mim Quando cê fica longe de mim Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta só Quando cê fica longe de mim Joga a mão em cima e grita Ei, 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 ei Ai, põe lá no Brasil Chega mais é meiira É pra tocar no Barendão FICisty Chama, chama Ei, e quem é que não gosta De ver seu time ganhando Ou então de ver o time adversário Levando uma lapada, hein? Así que falando de lapada A dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto. Tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá, cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando ter. São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu papai. A maior audiência do Brasil liga para a vitória. Exatamente, Doutor. Vou dizer que a família dela é toda encrenqueira. Só arruma confusão com o Júzi. Aquele povo barrateiro, sabe? Isso é verdade, assim. Isso é verdade. Hum, 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 hum. Alô? Alô, quem tá falando? Cê quer falar com quem? É da casa de Vitória, é? É. Ô, Vitória, eu tô lhe dando pra saber a respeito das encrenques, das confusões que tá acontecendo aí. Sim, que confusão é essa? Que eu não tô sabendo. Não, mas confusão que tá tendo aí com os vizinhos, né? Meu filho, que eu saiba que tem droga, mas não confusão. Hum. Boca de fumo. Que eu só tenho isso aqui, né? Não é confusão. Confusão de quê, meu filho? Aí, Vitória. Nós vivemos muito bem em família, em união. Aqui não tem vizinho com desunião. Quem foi que disse isso? É, você disser que a família aí de vocês, assim, disser, né? Que é tudo encrenqueiro, barrateiro. Cara, 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 cara. Meu filho, vá procurar uma trouxa de roupa pra lavar. Procurar o que fazer, porque eu tenho muito o que fazer, viu? Ó, tá vendo como tu é encrenqueira? Ah, tá vendo? Parei! Ah, futei lá. Ó, desculpa! Deixa uma pegada, diabos! Eu não vou... Exatamente, Dudo. Eu não vou lhe ter a madrinha, eu vou não, não vou nada... Liga, 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 liga. Ô, povo bruto! Ah, eu sou uma coisa, uma porpa. E o que é aí mesmo? Diga. Que o vizinho disser que a pior que tem é a senhora. Ah, vai pra baixo da galera, vá! Ó, tu tá vendo, é que o barraco, ó? Vem, quem foi que mandou o fã, mas vem aqui, vem! Eu tô? Tu fô, homem, ô baiô! Faz muita bastaria, né? Eu vou rastrear essa porra aqui e sai tão lá no... Agora eu vou deixar de brincadeira, mano chapa. É, pô, eu não vou mais ligar de novo não, viu? Ah, agora tu acolchou, ô, seu arrombado. Liga de novo pra tu ver, liga. Não, não insista, nem vou mais ligar de novo, né? Pois é, ligue de novo, seu arrombado, pra tu ver. Não, vou ligar uma lâmpada dentro do teu bocado. Chega aí com a polícia, vai tomar no... Tá bom, tá bom. Ó, tá rindo, a mistura é de sabão. Uma lâmpada no teu bocado. Será que é leve, hein? A hora do moção. Eu admiro a sua coragem, sua vontade de me superar. Você tá na luta e com a saudade, fazendo força pra me deletar. E até agora nada. Era mais fácil você ligar pedindo volta. Falando amor foi mal, eu fui um idiota. Mas o teu coração é orgulhoso, por isso que tá no sufoco. Vai, vai beijando boca aleatória. Vai deixando meu quarto vazio. Já tem gente batendo na porta. Da mulher mais foda do Brasil. Fica aí nesse volta ou não volta. Só você ainda não percebeu. Eu não fiz amor, eu fiz história. Cê não acha outra melhor que eu. Era mais fácil você ligar pedindo volta. Falando amor foi mal, eu fui um idiota. Mas o teu coração é orgulhoso, por isso que tá no sufoco. Vai, vai beijando boca aleatória. Vai deixando meu quarto vazio. Já tem gente batendo na porta. Da mulher mais foda do Brasil. Fica aí nesse volta ou não volta. Só você ainda não percebeu. Eu não fiz amor, eu fiz história. Cê não acha outra melhor que eu. Moção e ponto final. Dizem que a boca fala Do que está cheio o coração Mas eu te amo Minha boca diz que não Eu tô fazendo jogo Mas já me sinto em tuas mãos Te quero tanto Mas vejo que não Eu tenho medo de me declarar E você me deixar É tão gostoso É tão gostoso ficar com você Eu tenho medo de perder Quantas vezes te vejo Chorando Tu sentindo o prazer E eu te amando Como vou dizer Como vou dizer Que eu te amo Se não está Em nossos planos Música nova Música nova Vai que alvada Priscila cena Dizem que a boca fala Do que está cheio o coração Mas eu te amo E minha boca diz que não Eu tô fazendo jogo Eu tô fazendo jogo Mas já me sinto em tuas mãos Te quero tanto Por mais vejo que não Eu tenho medo de me declarar E você me deixar É tão gostoso É tão gostoso ficar com você Eu tenho medo de perder Quantas vezes te vejo chorando Tu sentindo o prazer Tu sentindo o prazer E eu te amando Como vou dizer Que eu te amo E não está Em nossos planos Quantas vezes Quantas vezes te vejo Quantas vezes te vejo Quantas vezes te vejo chorando Tu sentindo o prazer E eu te amando Como vou dizer Que eu te amo E não está Em nossos planos Com alegria no coração Eu tô ligado no programa do Música Dentro da sua casa Cabe tanta história Tem neto correndo pra lá e pra cá Tem almoço de domingo Tem almoço de domingo com a família toda Ah, e claro Tem produto Maratá Em cada receita que passa De geração pra geração Afinal Nós também fazemos parte da sua família Maratá Fazendo o melhor que há para você Sua casa fica mais viva Quando a parede ganha cor Pinta paz Pinta alegria Com hidrotintas Pinta mais amor Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas Pinta mais cor Pinta mais alegria Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas É tradição Que moderniza a sua vida Hidrotintas Marca chica um pouco pra você Gostosa e já vem brunda pra beber Beba com moderação A hora do moção Chama, chama Ei, tá entregas em 24 horas pra todo o Nordeste? A Progresso Logística A Progresso Logística faz envio das suas encomendas Todos os vaqueiros Todos os vaqueiros pra competição Os melhores parques e arena Todo ano tem disputa do Brasileirão É o Nicame É o cavalo e o vaqueiro Todo mundo vai viver da mesma emoção É boi, é boi Não tem outro igual Não Ei, pedido ou pedida A licença que estou ouvindo O programa do moção Super Marajoara Super Marajoara No coração do povo Super Rádio Marajoara ZYI 531 AM 1130 KHz Onda Média ZYG 361 4.955 KHz Onda Tropical Online Grupo Marajoara.com.br Emissora da Rede Marajoara de Comunicação Uma empresa do Grupo Carlos Santos O Amigo do Povo Belém Pará Brasil Assista a melhor programação da TV Paraense TV Marajoara Cinquenta ponto um Faz a diferença Super Marajoara Segue a viver E agora nós vamos falar de qualidade Qualidade já sabe é hidro tintas É hidro tintas É hidro tintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste Pense Com uma linha completa para pintar sua casa, seu comércio ou sua obra Produtos com qualidade ISO 9001 e celo abrafante Por isso quando chegar numa loja peça hidro tintas Esse é o melhor custo benefício Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais Acabe com esse negócio de dizer Não, moção, eu pinto com outra tinta Porque ela é marromeno Oh, respeite a polícia Se oriente Pinte com hidro tintas e se surpreenda Vá por mim Eu falei hidro tintas Quem tem tinta até no nome é outro nível Não é não? Hidro tintas é parede bem pintada Por isso chama Chama na hidroquita, papai! Moção, ando sem estímulo no trabalho O que faço para provar que sou melhor? Ao invés de provar que é a melhor Prove um sapato, um vestido de marca, um chocolate Que você vai ficar muito mais feliz No Brasil é só moção No Brasil é só moção Eu sei que vou sofrer Sei que vou chorar Mas sei que não vou te procurar Daria tudo pra te esquecer Já não posso nem sonhar Já não posso nem sonhar Fiz de tudo, mas não posso Me controlar Black Black Banda Black Banda Black Banda Black Banda Eu sei que vou sofrer Sei que vou chorar Mas sei que vou te procurar Mas sei que não vou Sei que não vou te procurar Daria tudo pra te esquecer Já não posso nem sonhar Já não posso nem sonhar Daria tudo pra te esquecer Daria tudo pra te esquecer Já não posso nem sonhar Já não posso nem sonhar Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vamos ligar Ei E o cafezinho Maratá E o melhor café que há E eu tudo posso Começa o dia bem Dentro de casa Aquele cheirinho gostoso Aquele café anima logo você Pro dia a dia Aí no trabalho Tem aquela hora sagrada Do cafezinho Aí cê vai Bate a resenha com as amigas Toma um cafezinho Aí fica animado pro trabalho também Na hora da reunião Depois do almoço Depois da refeição O cafezinho tá presente E o Maratá Tem a melhor linha pra você Do jeito que você quiser É, tem embalada vaca Tem ele tradicional Tem ele superior Descafeinhado Linha de café Maratá Melhor, produzida Com os melhores grãos Rigorosamente processada No cultivo e produção Por isso Na hora do meu cafezinho É Maratá O melhor café que há Meu filho Que eu vou lhe ter agora Pai Dolores Dolores Dá o nome dela Ela só gosta de coisa velha É chucata o apelido dela O senhor tá tudo certo Eu vou pelo amor Eu vou pelo amor É bonito o nome Home Home Dona Dolores Fala Dona Dolores Aqui é da clínica A voz do povo É a voz do pessoal E a gente tá retornando Pra marcar com a senhora A cirurgia Nas suas cordas vocais Não fui eu não moço Mas a senhora não quer mudar As suas cordas vocais? Cordas vocais? Sim Eu não Nunca fiz tratamento de voz não Pode ser outra pessoa Mas por que a senhora Tá querendo mudar a voz? Ô meu amor Eu nunca agendei Eu não tenho problema de voz nenhuma Nunca tive Nunca agendei nada Pra mudança de voz Eu tô te falando isso A senhora podia dar um grito aí No meio da rua Mais alto que a senhora puder Pra eu ver se a senhora Tá mesmo com problema Nas cordas vocais? Não, não vou fazer não Porque eu não tenho Eu não vou fazer Porque eu não tenho Não vou fazer não Pois então chupa um carro quente Depois lê o livro pra mim Pra testar sua voz Não vou fazer não Eu vou pegar e denunciar quem fez Vou denunciar Mas não diga seu apelido lá não, viu? Eu não tenho apelido nenhum Tem Tá dizendo aqui que é chucata Pera aí mãe Aqui tem dizendo que seu apelido é chucata Chucata é suas bundas Sua mãe, ó Olha aí mãe Chucata Uma mãe só tem a cara de sair né? É chucata Será hein? Homem, homem, homem Homem, homem Homem, homem Alô quem é? Alô não Passei pra Dolores É o quê? É isso ai mesmo Passei pra Dolores Não posso pra ninguém não, tchau É mentira É, não é mentira não, viu? Não é mentira não, eu fiquei passando torre, passa torre de sua mãe. Chibunga, vagabundo, metendo essa... Regressa... Faz isso com o Chucata pra produzir um fusta. Eu vou te meter lá, caralho, vagabundinho, viadinho. Eu vou meter a... Eu também te amo, amor. Chibunga! Isso, Chucata. E não é nome, caralho, caralho. Pegada de amostra! Arrinaria! Fica uma porpa! Vai, 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 vai. É, o fuleraio acaba por aqui, mas continua lá no site. Vai lá por aqui, é um canso, é um bê, é um osso! É osso! Alô é Deus, caminhoneiro! Alô é Deus, caminhoneiro! Alô é Deus, caminhoneiro! Amém! Alô é Deus. Anya vai... Quem? E aí